Olá, eu sou a Elisa do EVEC ELISA e hoje você vai descobrir tudo o que você precisa saber sobre os meios de transporte em francês. Para a gente começar, eu quero que você repita comigo os nomes dos meios de transporte mais usados em francês. Os dois querem dizer a mesma coisa, a bicicleta. A trottinete, a patinete. Os patins à roulettes, patins. A pied, a pé. O metrô, o metrô. Qual é o seu modo de transporte preferido? Eu estou no retorno. Au revoir! Qual é o verbo mais importante? Qual é agora o verbo mais importante quando a gente quer falar de meios de transporte? A gente usa muitas vezes o verbo prendre, que seria o verbo pegar. Assim como em português, você vai pegar o ônibus ou o carro. Em francês, on dit je vais prendre le bus, je vais prendre la voiture, je vais prendre le metrô. Então, vamos conjugar esse verbo no presente. Repita junto comigo. Je prends. Tu prends. Il prend. No pronom. Vous prenez. Il prenne. Attention, vocês devem ter percebido que na última pessoa eu abro bem o som porque eu tenho dois N's, o que me faz abrir o som anterior. Prenez. Prenez. Très bien. Je vais prendre l'avion. Adieu! Adieu! Agora, vamos resolver uma dúvida muito comum dos alunos de francês. Existem duas proposições que a gente costuma usar com os meios de transporte. São elas. Mas, on e a. Essas duas preposições têm a ver, então, com esse universo dos transportes. Quando que eu uso uma e quando que eu uso a outra? A regra é bastante esquisita. Eu uso on para todos aqueles transportes que eu preciso entrar dentro dele para ser, para me locomover de um lugar ao outro. Então, nesses casos, como eu entro dentro de um lugar, eu vou falar on. Je vais en voiture, en metro, en avion, en train, etc. Agora, para aqueles meios de transporte em que eu fico em cima do meio de transporte, Por exemplo, moto, bicicleta ou vélo, trottinette, patinette ou roulette, eu vou usar a preposição a. Então, eu nunca vou falar on vélo. Eu vou falar a vélo. Je vais chez ma mère, a vélo. Je vais chez mon père, a trottinette. Je vais chez mon cousin, a pied. A pied é o último meio de transporte que nós vamos ver. Afinal de contas, é a pé. A pé também é o meio de transporte, usando os nossos pés. E a gente usa a preposição a. Agora, chegou a hora de você ativar o seu francês. Me conte aqui embaixo nos comentários, fazendo uma frase em francês. Quel est le moyen de transporte que vous prenez tous les jours? Qual é o meio de transporte que você pega todos os dias? Lembre de usar o verbo prendre, se possível, o meio de transporte, e escolher qual é a preposição que você tem que usar. Se você precisar, é só assistir esse vídeo novamente. Cette vidéo a été faite especialmente por Fabio Muniz Alves, mon élève Fabio. J'espère que tu vas profiter e crée une phrase ici en bas dans les commentaires pour me dire quel est ton moyen de transporte préféré. J'ai besoin de reprendre mon traitement du nez. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do AVEC Elisa e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti! Allez, venez!